Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos provar várias coisas do Peru Várias comidinhas, doces Gente, tem até bebida Nossos amigos o Bocan e a Luana foram no Peru O Bocan é peruano e eles trouxeram várias coisas pra gente provar Eles gostaram muito do vídeo que nós provamos várias comidas do Japão Que o Diego trouxe várias coisas quando ele foi lá no Japão pra gente provar Tô achando que o Peru vai dar de 10 a 0 no Japão É, porque do Japão foi tenso, né gente? Aquelas comidas tudo com chá Tem uma comidinha aqui que nós tivemos que preparar Que é isso daqui, é um pudim de milho roxo Também tem outra coisa que a gente tem que preparar, que é uma bebida Ele trouxe isso daqui, que é pra fazer um drink Esse daqui eu também tô com medo, porque o Diego já me falou que a receita é meio esquisita Leva clara de ovo, então você imagina Eu tô tensa gente, eu não tô querendo tomar isso não A Diego falou que eu vou ter que tomar Então vamos deixar pro final, porque ainda tem que preparar o drink Vamos começar nesse daqui, que parece aqueles docinhos que a gente comia quando era pequena E o mixer Que tem o chocolate e o creminho branco atrás É mais duro É mais duro Ah, é porque eu tava na geladeira né Tá mais duro Hummm É bom, é bom Tô falando, esse aqui vai dar de 10 a 0 no Japão Agora, vamos pra esse bombonzinho aqui Sublime É sublime né, sublime Ó, ele mandou esses bombonzinhos Mas os dois experimentam ao mesmo tempo Com um bom de chocolate com leite Com leite Com leite com mani Quem come fica rico Hummm, mani então é amendoim Caraca, esse aqui é top hein Hummm, eu amo Amendoim Bonito esse daqui ó, da Nestlé O outro também era da Nestlé É? Triângulo Chocolate com leite A leite É porque eu não sou fã de chocolate com leite Muito bom, muito bom Eu gosto de chocolate meio amargo Já me dá vontade de beber água, sabe? Não, pra mim tudo 10 até agora Esse daqui eu dou até 7 Esse 10 também Eu dou 7, achei muito doce Escolhi um Eu quero esse aqui Hummm Eu acho que eu não vou gostar Mas eu quero ver como é que é Eu tô muito animada pra provar esse Porque eu amo chocolate com menta Com menta, né? Caraca, o cheiro fortão de menta Parece um traqui, né? Ai, acho que você vai adorar Hummm, tá cheio de pastas e dente Hummm É, não combinou não Caraca, a menta tá forte hein É Ai, mas o biscoito é bonzão Hummm Parece do negresco Come só É, come só o recheio separado Não, mas agora eu tô gostando Tá gostando? Tô É porque o gosto é muito forte no início, né? Eu não gostei não, hein? Eu não sou fã desse chocolate assim não Dou uma nota 8 Seis e meio pra esse daqui Então... Vamos agora pra esse daqui, ó Esse aí tem cara de se pôr Precisa Melhor Ó, chocolate com creme de mani Hummm Gostou? É gostoso Mas é bem doce Então esse é meu Ah, 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 ah Muito bom Eu vou beber água que eu já tô Vamos nesse daqui Peppa Peppa Pig Dona Peppa É Dona não É Dona Peppa É Dona Peppa É Dona Peppa É, parece que é um chocolate com granuladinho colorido Olha que lindo Amei, todo colorido Hummm É bom? Hum, biscoito Hummm Essas bolinhas fazem um crocante muito bom Caraca É muito crocante essas bolinhas estouram assim, ó Hummm, muito bom Biscoito de refrigerante Fiquem animados Já vou até separar aqui pra mim Aqui é o meu cantinho Oh, padre Oh, mas esse daqui eu gostei Parece um clube social Parece meu Não parece? Com chocolate Parece É bom? Uhum Hummm Eu já vi que os peruanos adoram fazer biscoito com calda de chocolate em cima E estão arrasando, tá? Ai, caraca Agora Olha Vamos nesse Olé aqui Vamos Olé 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 ele mandou quase uns 50 É Tem um monte aqui, ó De Olé 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 É É de paunilha Ó Ah, ele parece uma maria mole Caraca, é uma maria mole É? É Muito bom Não é muito doce Não Não Eu achei legal porque é um chocolate pequenininho, né? É Vamos pra balinha? Ele mandou também um monte dessa balinha, ó É, a balinha tem um monte Tinte amorada Hummm Essa daqui a minha expectativa tá bem alta porque é uma balinha de vermelho É de milho também, ó, que é de milho roxo É o tal do milho roxo, gente E eu achando que ia ser frutas vermelhas Bom, hein? Ó, vou provar Agora eu tô com a expectativa alta pro Marçamoro aqui, ó Marçamoro Hummm Nossa, isso aqui Esse aqui é o Natanil também É Esse é meu, tá? E o Olé é meu? Tá Já é Nós estamos fazendo a partilha Eles tão grudados porque tava na geladeira, né? Hummm Rosquinha pro chocolate, ó, atrás Hummm, aquele biscoito tipo champanhe, biscoito de champanhe O biscoito desse é diferente dos outros É Os outros pareciam mais biscoitos mais velhos É, não, eles são diferentes Nossa, muito bom esse aqui, gente É Eu confesso que eu tava com medo de provar isso daqui Por ser um pudim, né? Praticamente um pudim de milho roxo Mas como eu comi a balinha do milho roxo e gostei É, muito boa Eu acho que é a minha favorita até agora Tô com mais força aqui pra provar isso daqui E aí dentro eu botei umas frutas, né? Ah, é Eu acho que o líquido não ficou muito legal, não Ó, esse aqui tá mais grossinho Tipo um pudim, tá vendo? É, ó, tá vendo? E o de lá ficou líquido É, ó Mas é porque a mulher lá no YouTube Mas deu uma engrossada agora, ó É, a mulher lá no YouTube falou que tem gente que gosta de mais líquido e tem gente que gosta de mais grosso Então fizemos dos dois, né? Pra provar Um, dois, três e... Caraca, não incluo nada que eu já comi na minha vida Diferente? É muito estranho, gente É muito estranho, gente Porque, tipo assim, você não consegue linkar com nada que você já comeu É bem diferente Não tem como explicar É bom É Como se fosse um pudim de quentão, sei lá É, tipo... Não sei Eu dou um nove e meio Nove e meio Nove e meio? Eu dou nove Porque, tipo assim, é gostoso, mas não sei se eu compraria de novo É Você compraria de novo? Ah, sim, fui eu que fiz também, né? De repente, desculpa É, não sei Às vezes o peruano fazendo vai ficar melhor É, eu acho que eu... Aí, Bocão, hein? Fazer pra gente Agora eu amo por salgada, gente Eu sou emocionada por salgada, tá? Você vai ter que comer o molhinho de pimenta Ó, vou colocar um pouquinho aqui Olhando, parece uma mostarda Tem pimenta sim Hum, hum, hum Vale Tardando? Hum, muito bom Mas arde Hum, temperinho gostoso Ardidinho, né? Eu achei que você ia ficar bolado, porque tem pimenta Parece até o gosto do nacho com pimenta É, a gente vai parar de comer, mano Muito bom Vamos pra maionese Porque o Bocão falou que aquela maionese ali é surreal E eu amo maionese Tô com expectativa alta, hein? Aqui diz que ela tem um toque de limão Vou colocar um pouquinho aqui Será que isso aqui era a melhor forma da gente estar comendo? Não sei Caraca Que isso, rapaz Os dois não tem pimenta Isso aqui pimenta Nossa, gente Arrisco dizer que é melhor o maionese que eu já comi Muito boa Não, vou combinar aqui os dois, ó Hum, boa ideia Caraca, vou fazer um hambúrguer e vou botar esses dois no olho Caraca, muito bom Vou lá fazer a bebida Agora eu desanimo Eu não deveria ter te falado, não deveria Que a receita dessa bebida, desse drink leva uma clara de ovo Quem teve essa ideia, gente? Quem teve essa ideia? Mas falam que é muito gostosa, pô A bebida A bebida é essa daqui Aí, tá bonitão Ó, o drink ficou bem bonito Coloquei um limãozinho aqui na borda Diz como é que você fez, Diego É, açúcar, sumo de limão Aí uma dose dessa aqui, né? Uma clara de ovo Uma clara de ovo Não, é que eu fiz dois, eu fiz com tudo dobrado, tá? Ele fez a receita dobrada Que a gente ia botar em dois copos, mas ficou bonito assim, então... Tá me dando medo é a clara de ovo E eu acho que essa espuminha que deu aqui, ó Que vocês podem ver que ele ficou com essa espuminha Eu acho que isso é a clara de ovo Vai, vai, não, parece que tá bonzão Eu primeiro? Eu vou, eu vou É, mas você primeiro Ai, meu Deus Socorro, Deus Pô, vou fazer isso aqui direto Mentira Uhum Gente, comenta embaixo se dá pra morrer comendo clara de ovo Você não come chantilly? A cara de nojo dela Você vai gostar, velho, é muito bom, confia em mim, pô Dois, três e... Tem que dar um goladão, um goladão É gostoso, gente Parece uma caipirinha cremosa Então... Mas eu não consigo parar de pensar que tem ovo cru aí dentro Não consigo, não consigo Infelizmente, tá gostando Como assim? Qual é que nota que você dá? Pro sabor, eu dou nota 10, por incrível que pareça Mas eu vou ter coragem de tomar de novo É muito bom E é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que que você provaria daqui Dessas comidinhas, desses doces Já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito E é isso Beijo Beijo, tchau Tchau